Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Tem programa de televisão que tá aí muito antes da gente. O programa Silvio Santos, por exemplo, estreou em 1962. O Jornal Nacional entrou no ar e não saiu desde 1969. Mas nem toda aposta das emissoras dá tão certo assim. E é justamente sobre alguns desses programas que deram errado que eu vou falar hoje no Nerd Show. Eu já vou começar com o Otaviano Costa, que é um cara que já fez muita coisa e tá na televisão faz muito tempo. Mas parece, tadinho, que ele é mais conhecido por ser marido da Flávia Alessandra, né? Só pra dar uma relembrada, ele começou a carreira bem novinho, animando a plateia do Domingão do Faustão. Depois foi pra MTV nos anos 90 e apresentou alguns programas de clipe. Cê lembra? Há algum tempo, o mundo se assombrou, né? Se espantou com a beleza do filme Roger Red. Oh, man, polícia! Daí, em 99, ele apresentou o Super Positivo, que substruiu o programa H do Luciano Huck na Band, até que ele foi contratado pela Record em 2001. E foi aí que o negócio desandou. Ele ficou alguns meses sem aparecer, até que veio aí o anúncio do domínio público. É aqui ó, já tá rolando aqui nos nossos estúdios, a galera da pixação do grafite aqui, a galera do grafite desse lado aqui, a galera da pixação tá por aqui na parada também. Que era um programa de auditório mais voltado pro público adolescente, né? Com a pegada bem parecida do Super Positivo na Band. Só que na estreia, ele bateu três pontos de audiência. Três? Três pontos. Três! E as coisas não melhoraram nas semanas que vieram, né? Até porque, assim, grafite do KLB? Cê, o que é que faz? O primeiro programa foi ao ar em novembro de 2001 e o último foi em fevereiro de 2002. Quando a Record viu que não tava indo pra frente, eles trocaram o horário. Depois eles tiraram da programação nacional e foi só pra São Paulo, até chegarem à conclusão que não iam seguir com o programa de qualquer forma. Na época, o Otaviano deu uma entrevista dizendo que não tinha dado tempo de atrair o público mais jovem pra emissora. Mas eu acho que ninguém quis esperar muito, não. E o programa foi cancelado com três meses de exibição. Agora, quem aí lembra da Juma virando onça na abertura do Pantanal? Todo mundo, né? A novela foi um dos maiores sucessos de 1990. Eu lembro bem, eu tinha um ano, mas assim, a memória aqui é de elefante, né? Não só a memória, mas enfim. E a abertura deixou a galera da época interessada nas novelas da Rede Manchete. Até porque era um peitinho aqui, uma bandinha da bundinha pra lá, né? E o pessoal ficava assim, nossa, que interessante essa tal de novela. Depois veio mais um clássico. A história de Ana Raio e Zé Trovão. Uma outra que deu bastante audiência. Daí a Manchete aproveitou o hype e decidiu investir pesado na nova atração novelística de sucesso. E no dia 10 de dezembro de 1991 estreava a novela Amazônia. Que acabou se tornando um dos maiores fracassos, se não o maior fracasso da Manchete. O investimento foi pesado de verdade. Tem uma estimativa que a emissora gastou mais ou menos uns 20 milhões de dólares na produção. E quando foi estrear, o retorno não veio muito bem nos números. Que a história era meio confusa, se passava em dois períodos diferentes, tipo passado e futuro. E o primeiro capítulo teve audiência menor do que o programa da Hebe do SBT e do programa legal da Globo. Sim, tinha um programa legal na Globo. Só pra vocês entenderem, isso não é um domingo legal, não. Ih, de noite, na hora do baile, é maior escuridão. Isso só tem neguinho, quer dizer, não dá pra ver nada. Só tem neguinho, quer dizer, não dá pra ver nada. Aí você pode estar pensando, assim, ah, mas era a estreia, né? Às vezes o negócio melhora depois. Não, não melhorou não. Conforme passavam os capítulos, a audiência ia diminuindo cada vez mais. Até que chegou em três pontos e não subiu mais. Tô falando da audiência, tá, gente? Aham, sim. Forçando a manchete a diminuir o tamanho da novela. Tamanho da novela. Mas a situação da manchete, que já não era das melhores, acabou piorando porque a Amazônia só trouxe prejuízo. Agora falando de música, pensa. Era muito difícil um programa de clipes não dar certo lá nos anos 90, né? Porque ninguém tinha muita opção de lugar pra assistir e ouvir as músicas da época. Então, com certeza, qualquer um que você lançasse ia bombar. Só que não foi o caso do Cliptonita. Você lembra? Boa noite, amigos. Estamos começando mais uma vez o Cliptonita no ar em todo lugar pela sua rede Record Televisão. O programa tinha esse nome pra fazer um trocadilho, né? Entre a pedrinha que enfraquece o Superman e a palavra Clip. Daí a explicação do logo. Entendeu? Passava na Record. E o apresentador era o radialista Serginho Café. Você lembra dele? Hoje é sexta-feira, Cliptonita no ar em todo lugar e aqui Serginho Café, o seu VJ. No maior estilo MTV, o Cliptonita mostrava os clipes que mais estavam fazendo sucesso no mundo da música. Geralmente, os vídeos que mais apareciam eram os de pop. E no sábado, o Cliptonita virava cliptometal, se dedicando pra galera do rock. A ideia parece genial, mas não fez um mega sucesso assim, não. Ainda mais porque estreou no mesmo ano da MTV, e essa sim chamava atenção, né? Era diferente onda e tal. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil. E fazia o programa da Record parecer meio que assim, né? Não, não. Meio careta assim, mesmo lá nos anos 90. Em 92, o apresentador foi substituído pelo Leandro Rezende. E pra atrair o público, você podia pedir por um clipe enviando cartas. E também participava de sorteios pra ganhar uns prêmios. Só que mesmo com esforço, em 93, o programa foi cancelado de uma vez por todas. Mas ó, tem um programa que ainda não acabou, e não vai acabar, se Deus quiser, que é o Nerd Show. Mas eu preciso da sua ajuda, por quê? Deixa um like nesse vídeo aqui se você estiver gostando, porque o YouTube vai entender que você está gostando e eu vou poder trazer mais conteúdo pra você. Então seja mais um pãozinho de queijo nessa família, vamos todo mundo pro tabuleiro pra gente ir pro forno, né? Conto com a sua ajuda, hein? Ah, e tem o Instagram também, tem muita nostalgia por lá. Arroba Canal Nerd Show. Me segue, vai ser bom pra você. Agora, se você sempre foi ligado em séries gringas, talvez você se lembre de um fenômeno chamado Desperate Housewives. Mas em versão brasileira, as donas de casas desesperadas. Hoje, na Sessão da Tarde. A série apareceu em 2004 e durou até 2012, com 180 episódios. E ainda deixou o povo chateado quando anunciou que não teria mais uma temporada em 2013. Eu fiquei assim, ah, não vai ter mais, fiquei triste. A Bárbara também ficou triste. Em 2007, ela foi considerada a terceira série mais assistida em 20 países, ficando atrás de Lost e CSI. A audiência dessa série, 70% é só da minha mãe, entendeu? Ela que fez a série aumentar tanto a produtividade. E com essa repercussão tão grande, a ABC, que era a dona, resolveu licenciar a série pra que outros países pudessem fazer a sua própria versão. Dentre os vários países, adivinha quem queria ter sua própria Desperate Housewives? Prazer, tudo! Pois é, só que com o nome traduzido de Donas de Casas Desesperadas. Mas o erro já começou na emissora que eles escolheram, assim. Quem quis produzir a série foi a RedeTV. O investimento foi grande. Teve parceria milionária com a Disney, né? E o elenco gravou a primeira temporada na Argentina. E em 2007 foi a grande estreia da série versão brasileira. O esperado foi que a estreia desse seus três pontos de audiência, né? E o negócio passou de cinco. Parecia que o plano tinha saído melhor que a encomenda. Mas foi aqui que todo mundo se enganou. Com o passar das semanas, a audiência foi caindo, até que no final da primeira temporada, ninguém mais assistia. Foram 23 episódios e nunca mais ninguém tocou no assunto. E se você tá com medo da possível volta dessa série, você pode ficar de boinha tranquilo. Em 2019, a RedeTV perdeu os direitos de transmitir a versão. Então tá todo mundo salvo. É pra glorificar de pedre! Quando o primeiro episódio saiu, até que a série foi elogiada. E a audiência foi boa. Então o que que deu errado? Bom, acontece que a RedeTV não tinha nenhuma experiência em novela, né? E pegadinha nesse momento aí não conta. Até por isso mesmo deixou a produção na mão dos gringos. E aí o roteiro foi mal adaptado e a série acabou não tendo nada de brasileira. Foi absolutamente tudo no estilo americano. Tinha lá o Suburbials, né? As Casas Sem Muro, um grande comercial de margarina. E a falta de costume em ver série foram os principais fatores pro público não se conectar com aquilo. Mas talvez a grande falta de costume do brasileiro seja assistir a RedeTV, né? Gente, desculpa RedeTV, eu gosto de brincar com vocês, tá? Mas é porque é verdade. Quem assistiu Manchete com certeza já perdeu algumas horas assistindo Acredite Se Quiser. Era aquele programa americano dublado que falava sobre as coisas mais incríveis e curiosas do mundo. Você lembra? Há mais ou menos 80 anos, um homem se tornou famoso não só por escapulir de camisas de força, como também por se libertar de cordas, correntes e quase tudo mais. O nome dele era Ersch Weiss. Mas ele é lembrado pelo nome que usava nos palcos. O Dino. E ele foi o contrário do fracasso. Ele ficou anos no ar. Mas o que acabou entrando nessa lista foi uma cópia meio que genérica que o Silvio Santos tentou fazer em 2006. O Ver para Crer. Quem pegou essa bucha foi o César Filho e o Celso Portioli, que ficava pingando de programa em programa todo ano, coitado dele. Então a ideia era essa mesmo. Mostrar os fatos incríveis, curiosos, flagrantes reais. E os dois meio que num estilo de jornal, comentando e narrando esses fatos todos. O programa começou com audiência boa. Teve até reportagem na época sobre a grande estreia. Mas o Portioli acabou saindo no ano seguinte. E no lugar dele colocaram a Ana Alice Nicolau para dividir a bancada com o César Filho. E agora vamos ver o resgate de um animal selvagem. Uma tarefa nada fácil, já que se trata de um pássaro bem arisco. É, acompanha as imagens da captura de um elegante flamingo. E o programa foi decaindo junto com o SBT em si, que não estava nas suas melhores fases de atração e tudo mais. E aí em 2007 mesmo, o programa já saiu da grade sem muitas explicações. Mas vai ser muito difícil superar esse próximo aqui. Se teve uma vez que o SBT errou feio mesmo, foi em dezembro de 2010, quando ele tentou aumentar a audiência das madrugadas e colocou um programa chamado Telefone e Ganhe, para substituir as séries gringas que passavam depois que a programação normal acabava. Esse aqui era mais um daqueles programas onde as respostas eram bem óbvias e que você tinha que ligar para dar um palpite. Se acertasse, você ganhava uma graninha. A apresentadora escolhida foi a Ellen Ganzaroli, que estreou pedindo para os participantes falarem um animal com a letra C. Infelizmente, essas são as únicas imagens que provam que esse programa existiu de verdade. E se não fossem elas, ele teria virado uma lenda. Porque esse foi o primeiro e o último Telefone e Ganhe, que foi ao ar. A audiência das séries era ok e ela despencou na estreia da coitada da Ellen. O negócio foi tão feio que no dia seguinte já não teve mais programa. E as séries voltaram a passar durante as madrugadas do SBT. E você pode ligar a semana inteira que eu vou estar ao vivo de segunda a sábado com o Telefone e Ganhe. Beijo, Brasil. Valeu. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Imagina só a frustração, né? Num dia você disse que a partir de hoje esse é o seu programa da madrugada. E no dia seguinte está lá dois homens e meio. E você querendo ganhar seus mil reais lá. Mas não tem mais jeito. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E olha só, tem mais vídeo pra você assistir aqui. Deixa o like, inscreve no canal, seja mais um pãozinho de queijo. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.